Uma grande variedade em baby doll e camisola. E já vou dizer não os preços aqui, minha filha, porque essa fileira todinha aqui é R$10,00 qualquer modelo. Lembrando que a malha trabalhada é a malha PP. Essa camisola aqui também, meu amor, é R$10,00 no atacado, menino, até o tamanho GG você tá encontrando aqui na marca. Uma grande variedade de estampas, certo? Tem esse preço porque é direto de fábrica, né, meu amor? R$10,00, olha que perfeita. E o material bom, olha isso, que linda. Sim, mulher. Vamos passando porque aqui também o infantil é R$10,00, infantil aqui de manga. Tá pegando? Infantil aqui de manga por R$10,00 você tá encontrando. Mulher. E aqui, olha, já tem todas as estampas disponíveis, certo? Pra você, cliente do atacado, ó. Perfeita, né? Ó o cartãozinho. Esse daqui, que a amiga tava garantindo agora, é esse modelinho. Que ele tem esses botõezinhos, tá vendo, minha gente? O botãozinho é só pra dar o charme, certo? Que é fake, ó. Só pra dar um charmezinho a mais na peça. Esse outro também que ela levou é esse de botão. Esse daqui de bolso, certo? Esse bebidol com bolsinho. Olha que lindo. Olha o acabamento. Olha as costuras. R$10,00. Mulher, você já curtiu esse vídeo? Você já curtiu esse vídeo? Por Jesus. Outra variante, que é os botõezinhos maiores que você tá encontrando. Aí, ela também dispõe, nesse estilo aqui, de camisola. Essa daqui é R$13,00 no atacado. Linda. R$13,00 no atacado. Até o tamanho GG. M, G e GG. Menina. Ó essa. Essa é uma GG grande, viu? Tamanho grande, você tá encontrando. Ó essa azulzinha aqui, linda. Menina GG. Passada. Tem uma grande variedade aqui de cores. Certo, minha gente. E o acabamento é perfeito. R$13,00. Essa daqui. E os botões são funcionais, certo? Ela tá ficando a R$16,00 no atacado, certo? Aí. Os botões funcionais aqui, minha gente. A R$13,00 no atacado. Esse é o tamanho de uma GG. Essa me dá. Ó. Essa dá a menina. Pra vocês se basearem. Porque a forma é uma forma boa, certo? E muitas mães também gostam desse estilo. A gente tá em casa, mais à vontade. Essa fabricante aqui é direto de fábrica. Esse preço de um monete. Fica no Moda Center Santa Cruz. Se você diga que vem pelo Você na Feira. na Rua C, Box 57 e 59. E vai fazer envio pra todo o Brasil a partir de R$350,00 em compras. Pelas excursões que vem aqui pro Moda Center, certo? E caso você não tenha discussão, pode estar falando com a marca que ela vai indicar pra você. Aqui tem gente de todo o Brasil. Lembrando que o dia da feira presencial no Moda Center Santa Cruz é sexta-feira. A partir de 4 horas. Agora é meio dinho. Tem uma grande movimentação aqui na feira. Mas aí você fala com a marca, solicita o catálogo. Vou tá deixando aqui, ó. O contato pra vocês, certo? E a gente também deixa na descrição dos vídeos. Todos os vídeos a gente deixa o link pra você solicitar o catálogo diretamente com os fabricantes. Catálogo e pedido diretamente com as marcas. Deus abençoe. Diga que veio pelo Você na Feira. Vocês são sensacional, curte, comente esse vídeo.